Regimental, invocando a proteção de Deus, declara aberta a docentésima nonagésima quarta reunião plenária da décima sexta legislatura, a docentésima quadragésima quarta reunião plenária ordinária da décima sexta legislatura, a octagésima sexta reunião plenária da terceira sessão legislativa, a septuagésima segunda reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa, passo fundo, 4 de novembro de 2015, quarta-feira às 15 horas, agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 275, colocamos em votação a dispensa da leitura da ata, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contatos se manifestem, aprovado a dispensa da leitura da ata, colocamos em discussão, não havendo vereadores inscritos, está em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contatos se manifestem, aprovado a ata da reina plenária do 275, comunicações e convites, proposições dos senhores vereadores de número de 13, comunicação ao plenário, em segunda comunicação, processo interno, número 136, 2015, de autoria do vereador João Pedro Nunes, solicita autorização de viagem a Porto Alegre nos dias 21 e 22 de outubro, e mensagem 68 de 2015, que veta totalmente o projeto de lei 89 de 2014, de autoria do vereador Eduardo Pelicioli, mensagem esta do senhor prefeito municipal. Obrigado. Passamos agora ao espaço do orador do grande expediente, que será exercido pelo vereador Renato Orlando Checker, bancada dos Solidariedade. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de até 30 minutos, vereador. senhor, queremos registrar a presença do secretário de Cultura, senhor Pedro Almeida, da mesma forma o ouvidor do município, senhor Ronaldo Rosa, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores, bem como todos os convidados que prescindiam a nossa sessão desta tarde. Passamos ao espaço ao vereador, orador Renato Checker. Boa tarde, senhor presidente, quero cumprimentar aqui todos os colegas vereadores, quero cumprimentar as pessoas que nos assistem pelo canal DD6 da NET, quero cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui hoje, nessa tarde maravilhosa de 4 de novembro de 2015. Quero cumprimentar em especial as pessoas que estão aqui hoje, amigos dessa pessoa que eu vou fazer uma simples e justa homenagem e que convidou os amigos para virem aqui presenciar essa homenagem na tarde de hoje. Seu Pedro Neves, o gênero do homenageado, seu João Leonel, patrão do CTG, Pedro Ribeiro da Luz, seu João Moraes, amigo, João Tibola, amigo do homenageado, seu Deloney, presidente do nosso querido bairro César Santos, onde o homenageado reside há quase 30 anos, seu Antônio Castanho, seu Castanho, Volmar Genro, o seu Francisco, o meu amigo William, que também gosta de cultivar a nossa tradição, o nosso secretário representando, o prefeito Luciano Azevedo, do nosso secretário Pedro Almeida, excelente secretário, o nosso secretário Cristian também estava agorinha há pouco. Então, todas as pessoas eu quero cumprimentar na tarde de hoje. O nosso querido colega de partido também, Ronaldinho Rosa, Ronaldo Rosa, nosso grande radialista aqui da nossa cidade, meu colega de partido, do Solidariedade, né? Mas hoje quero aproveitar esse espaço que eu tenho por direito para homenagear uma pessoa muito querida, uma pessoa que percorreu já em todo o estado do Rio Grande do Sul e parte do Brasil, o cantor e compositor e trovador e repentista, estou falando aqui do senhor João Alves Castanho Filho, 84 anos, uma lenda viva. Seu Castanho, quero que saiba que é muita grande a satisfação de homenageá-lo na tarde de hoje, dia 4 de novembro de 2015, e poder contar um pouco dessa sua trajetória, dessa sua história maravilhosa, principalmente no meio artístico. Vou fazer um relato aqui da história do seu Castanho, de um resumo dessa longa jornada de 84 anos, de muita luta, dedicação. Seu Castanho também serviu a Brigada Militar por 24, 25 anos. Foi comandante de várias cidades da região na época. Então, para não deixar passar em branco e esquecer, eu vou ler um pouco do resumo dessa história. Enquanto eu vou falando, é claro, vai aparecendo algumas fotos das antigas aí do seu Castanho. Também quero cumprimentar a família, a minha família que está aqui, o meu irmão ex-vereador nesta casa, o vereador Benhur Tcheker, o Tchekinho também, o meu mano também, o Chacrinha, o seu Tcheker, fique à vontade. João Alves Castanho, filho, nasceu em 25 do 12 de 1931, em Passo Fundo. Filho de João Alves Castanho e Hortência Rodrigues Castanho, tem cinco filhos, sete netos e três bisnetos. Desde muito cedo, envolveu-se com a cultura gaúcha, na busca da dança, música e especialmente da trova. Amigo de Teixeirinha, o nosso saudoso Teixeirinha, ex-sócio, fundador do CTG Lalao Miranda, de Passo Fundo, João Alves Castanho, filho, 84 anos, dedica sua vida ao tradicionalismo. Trovador, compositor e músico, ele é proprietário de um dos 150 ranchos locais construídos no Parque do Rodeio, no Complexo Turístico da Roselândia, para ou para o movimento tradicionalista gaúcho. É ali o acampamento farroupilha da cidade, mas com uma vantagem de funcionar o ano inteiro. Quando que pode, o seu João Castanho sempre convida os amigos e vai passar final de semana no seu rancho, que desde o começo tem o seu rancho lá no Parque Turístico da Roselândia. Com sua companheira, Dalila, recém-casado, meados dos anos 50, foi um dos sócios fundador do CTG Lalao Miranda, onde foi membro da primeira invernada artística, seguindo assim sua busca pelo conhecimento de costumes e maneiras do gaúcho, sagrando-se como um dos grandes trovadores do Rio Grande do Sul. É criador da Trova do Martelo Gaúcha, com seu colega e parceiro, Setembrino da Silva, que percorre pelo Rio Grande até hoje, em rodeios e festivais. Levou-o para fora do Estado e em países vizinhos. Então, o seu Castanho, com o seu amigo Setembrino, também inventou uma outra modalidade de trova, seu Castanho. E para provar que o seu Castanho realmente foi tudo isso no meio artístico, compositor, em modalidades de trovas também, eu quero mostrar aqui uma imagem rara, meu amigo Marlon, raríssima, que na época não é que nem hoje, que qualquer celular tira foto e filma. Na época era muito difícil o seu Castanho. Então, eu queria que o Miquel colocasse o vídeo do seu Castanho com um dos maiores trovadores desse nosso Rio Grande do Sul, que também é patofundense, que também orgulha a nossa terra de patofundo, Pedro Ribeiro da Luz e seu Castanho, filho. Muito bem, João, nós temos um tempo curtinho, mas nós vamos, eu queria que tu cantasse um verso para o Pedro, para o Pedro ter respondente. Uma viradinha da gaita aqui do Rancho Verde. Vamos lá. Canta e o Pedro ter responde. Amigo e volta a volta, a nossa amizade não termina Tu leve a nossa querência ao Paraná, Santa Catarina, e toda essa região aonde as coisas não termina Onde a coisa não termina Muito bem, meu companheiro Tu leve e peça a regiões Por esse Brasil inteiro Mas não deixe de levar O doutor Pedro Ribeiro O doutor Pedro Ribeiro Cura toda a infinemia Só não vai curar a cólera Porque isso já é de família E não vai dar no castanho E versos de abrofia Aê! Sem diversos de abrofia Não me conto até do pouco Tem hora que eu fico calmo E tem hora que eu fico louco Eu só não posso curar É trovador que canta pouco Cantador que canta pouco Olha pra ti, sabe, sai Não pense com as tuas bobagens Vai me botar para trás Tenho voz, tenho garganta E tenho ideia demais Falo com sinceridade Tu tem tudo que tu disse Também tem mentalidade Tem fibra e é quase louco Tu só tem parte de qualidade Olha o que o Pedrinho disse Pra mim parte da qualidade Mas tu aqui com a tua voz Faz chato pra sociedade E aonde eu entrar na rua Eu sou campeão da cidade Cantando em frente de juiz Eu sou o Pedro Ribeiro Trovador muito feliz Tu tem que treinar 100 anos Pra fazer aquilo que eu fiz Tu tem que treinar 100 anos Pra fazer tudo que eu fiz Pedrinho, tu não te dava Não seja um mundo infeliz Você não sabe até hoje Onde carrega o nariz Onde carrega o nariz A rima correu, fondeu Sofrer é coisa bonita Sei que tu muito sofreu Pois então você me diga Onde é que carrega o teu É onde eu carrego, meu Minha voz é clara e não é rouca Minha ideia vai pra frente É nobre e ela não é pouca É um pouco pra baixo dos olhos E um pouco pra cima da boca Tu deixa as coisas confusa Trovador deste rio grande No meu verso não abusa Pra falar bem a verdade Tu não sabe o que é que usa Tu não sabe o que é que usa Minha linda sociedade Uso cabeça e garganta E canto barbaridade E uso sabedoria Com toda dignidade Tá bom Agora o tio Pedro Ribeiro Canta o último verso Com toda dignidade A rima se permanece Brincar é coisa bonita Ô João, tu me conhece? Tu é o melhor trovador Que na terra se prevalece Que coisa linda, né? Dá pra ficar a tarde toda Assistindo essa relíquia Que um vídeo, uma imagem De 40, 50 anos atrás Era muito difícil Então fiz questão De mostrar essa trova Com o seu João Castanho Junto com um dos maiores Trovadores Desse nosso Brasil Desse nosso planeta Essa é a grande verdade, né? Seu Castanho Então a história do seu Castanho Eu me criei, seu Castanho Criança, lá no interior E tá aí os meus dois irmãos Testemunha Ouvindo Pedro Ribeiro da Luz Nas rádios E Castanho Que o pai Sempre mencionava No seu nome O pai, ele queria muito bem E com o seu Pedro Ribeiro da Luz Também o pai Às vezes em quando Nos vários trovavam Então me criei Com o nome dele Seu Castanho E Pedro Ribeiro da Luz Também Não pude conhecer O Pedro Ribeiro da Luz Mas o seu Castanho Faz muito tempo Que ele conhece Né, seu Castanho? Também quero cumprimentar Aqui o Sidão Que tá sempre presente O meu amigo Cartelli Presidente da São Cristóvão II O nosso amigo também Presidente Da Nossa Senhora Aparecida Né, fiquem aí Fiquem aí Que a homenagem é bonita Mas continuando Foi um dos apoiadores Do Teixeirinha No período Em que eu mesmo Foi a primeira vez A São Paulo Gravar seu primeiro disco Ajudou E ainda ajuda Sempre que pode Os nossos artistas Era muito amigo Desse Nosso Histórico Teixeirinha Que esse sim Marcou História E vai ser difícil Apareceu Uma fera Que nem o nosso Querido Teixeirinha Que o seu Castanho Viveu Era amigo do homem E deu incentivo Que logo mais Quero mostrar uns vídeos Ali Que o seu Castanho Fala Nos anos 70 Como militar Foi comandar Destacamento Da Brigada Militar Em cidades próximas Onde em Herbal Seco Fundou o CTG Mato e Amargo Foi patrão E é até hoje Patrão de honra Em rodeio bonito Formou A primeira invernada Artística do município Organizou E participou De muitos desfiles Sua roupilha Entre espaços Maral E Iraí Teve programas De rádio Sempre gauchismo Então O seu João Castanho Também É um grande radialista Seu colega Ronaldinho É autor de letras De músicas Como Brigadeiro Como Picasso Velho Morena Luchosa Rio Passo Fundo Minha Gaita de Botão O dever de um bom gaúcho Etc E muitos mais músicas Do seu Castanho Mas O que me destaca Que eu vou fazer Questão de colocar O vídeo ali Cantando Que inclusive Além de gravar Essa música Do seu Essa letra Da música Do seu Castanho Ainda ele fez filme E colocou A música também Cantou a música No filme Que é do nosso Saldoso e querido Um excelente também Cantor no meio gaúcho Pra mim Na escala Fica Peixeirinha E o nosso Saudoso Zé Mendes Zé Mendes Que ele canta Picato Velho Que é de autoria Dessa pessoa Que eu estou homenageando Hoje Seu Castanho Coloca ali A música De Zé Mendes De autoria Do seu Castanho Agora eu vou contar A história De um cavalo Que deu Bom Uma barbaridade Um dia eu saia A canteriar Sozinho No meu Picasso Velho De esquemação Ele saiu Relinchando Como adivinhar Que não voltava mais Para seu Galvão O meu Picasso Velho Era um Cavalo Que foi bem Ensinado E muito Quando eu tinha Preguiça De buscar O gato O meu Picasso Velho Trazia Sozinho Quando eu tinha Preguiça De buscar O gato O meu Picasso Velho Trazia Sozinho Isso É que é Cavalo Velho Que deu Boa noite Saia Galopito Pela estrada Fora E meu Picasso Velho E alemão Em do freio Eu saio Com destino De ir na Invernada Só para ver Meu gato E dar sal No rodeio Depois que eu dei O sal Eu vi um Boi Brasino E sempre Um boi Brasino Bem valente É Apartei Ele do gato E desatei Meu laço E arrojei O meu Picasso Só pra ver O trofé Apartei Ele do gato E desatei Meu laço E arrojei O meu Picasso Só pra ver O trofé Lacei Abaixou a cabeta E fez uma pegada Tirei o corpo Pó E ele passou Por mim Eu olhei Para trás E veio uma risada Tirei o corpo Pó E ele passou Por mim Eu olhei Para trás E veio uma risada E foi E foi Nesta feita Que quase Que levemos A breta Nesta rodada E foi Nesta rodada Que meu Pingo Amigo Ficou Estendido Na terra Vermelha Mas joguei Meu doze braça E argola Tiniu Peguei As duas Guampas E pendi A joelha E quando estira O laço Desse boi Brasino Ele virou De ponta E nem pro mato Foi E meu Picasso Velho Que quebrou o pescoço E morreu Gemendo E andou Pro boi E meu Picasso Velho Que quebrou o pescoço E morreu Gemendo E andou Pro boi É uma maravilha De música De autoria Dessa fera Que eu estou homenageando Aqui hoje Do seu castanho E fiz questão De mostrar Porque Também É uma relíquia Uma gravação Dos Dementes Fiz questão De mostrar No filme A gravação Não é muito nítida Mas Fiz questão De ter outras Picasso Velho Que ele gravou Mas Essa aí Por valorizar Mais ainda Que ele ocupou No seu filme Então Fiz questão Por mais que a imagem Não seja Muito Boa Mas o importante É a música Dessa qualidade Seu Isamar Vou te dar Vereador Isamar Dá um tempinho Vereador Renato Eu gostaria de parabenizar O seu grande expediente Vila de grande expediente Porque trazer Uma lenda viva Como é o seu João Castro Hoje aqui na Câmara De vereadores E homenageá-lo É uma satisfação Para toda a Câmara De vereadores E para a comunidade Nós sabemos Da importância Que tem esse nome Para Para as instituições Para os CTZs Para a tradição gaúcha E queremos E queremos dizer Que nós Junto com a vossa pessoa Renato Tchaker Estamos felizes No dia de hoje Por essa homenagem E ainda mais Ele que é sogro Do nosso Pedrinho Neves Que para mim Já falei para o Pedrinho Ele para mim O Pedrinho é um dos maiores Quem sabe O maior Compositor E também Intérpido da música gaúcha Na atualidade Parabéns Obrigado Eu vou lhe dar um espaço Para o vereador Albirino Antes que venha outro colega Que eu tenho um vídeo Para mostrar do seu Castanho também Então rapidão aí Tch. Albirino Vereador Renato Eu quero te cumprimentar Pela homenagem Eu me sinto também Fazendo essa homenagem Ao seu Castanho O João Castanho É nosso amigo Há bastante tempo Recordo com carinho Da Dalila E trabalha até hoje Com a Gracinha Lá na Coronavíria Regional de Saúde Mas eu me sinto assim Como eu falei Também fazendo essa homenagem Porque ele merece Merecedor É quem iniciou Praticamente Muita coisa Que me passou Em termos de De tradição gaúcha É muito bem Meus cumprimentos E estou também fazendo homenagem Com a Vosseria Obrigado vereador Mas eu vou deixar O vídeo rodar ali De uma reportagem Que eu fiz na casa Do seu Castanho Para ele relatar um pouco Dessa sua história maravilhosa Passe para nós ali Para o favor de quem é Comecei mais ou menos Quando tinha 21 anos Hoje estou com 84 E me sinto muito feliz Porque aprendi muito Com meus amigos Aprendi muito No Rio Grande Aquilo que mais eu gostei Toda a vida Que me envolvi A vida toda Eu servi 25 anos Na Brigada Militar Comandei Diversos destacamentos Da Brigada Nove anos eu tive De comando de destacamento Em Rodeio Bonito Herval Seco Eu fundei um CTG CTG Mate Amargo De Herval Seco Fui 4 anos Patrão do CTG Deixei muita amizade Lá naquela Querência boa A barbaridade Da erva boa Da erva mata Porto Lucena Também eu fundei o CTG Quero, quero E vim nessa Transistória Da vida Do Guilho Gaúcho Cantando E aqui em Passo Tundo Eu fui Amigo de grandes Trovadores Com o Setembrino Rodrigo da Silva Trovava muito bem Ele era fundador Do Sindicato dos Motoristas Um homem de nome Deixou muita lembrança Hoje é falecido João Cândido Moreira Gonçalves Era o João da Sorte Era um trovador Também Tinha o Buricho da Sorte Na Vila Petrópolis E Pedro Colossal João Pedro Colossal Foi um que tirou Em primeiro lugar Em Passo Tundo Em 48 Mais ou menos 1958 E eu vinha escutando Aquilo Vinha Me incentivando Os outros me ajudavam Me empolgavam Tem que cantar Tem uma voz boa E tudo E aí eu comecei A ajudar os outros A cantar Fundamos o Larão Miranda Em Em 52 A minha vida toda Foi Envolvida No tradicionalismo Muitos gostavam Dos meus chefes Meus coronéis Meus Meus Oficiais Outros não gostavam Está se cedendo demais Mas Eu nunca deixei Não abandonei E sempre venci Graças a Deus E fui abençoado Fui Hoje deixei Muitas amizades Aonde andei Tudo por isso Essas coisas Que eu fiz Na minha vida De bem Só deixei amizade Aqui em Passo Tundo Nós fizemos Nós ajudamos Teixeirinho a crescer Por quê? Ele tinha boa voz Ele cantava bem Violão tocava Não era um grande violonista Mas tocava violão Serifenino Tinha boa voz Cantava bem Nós Nesta terra Sem o nosso Pai Celestial Nós não somos nada Não somos ninguém Então eu fiz Músicas Picasso Velho Morena Luxuosa Rio Passo Fundo E Então eu digo Mas eu tenho que falar No meu pai Em Deus Porque é dia em que eu vivo E nós Dependemos de Deus Deus é que nos guia Deus é que nos ilumina É O dever do bom gaúcho Nós fizemos Numa excursão Que fomos A Soledade Cantamos lá Num salão Das irmãs Lá em Soledade Das feiras E depois de lá Quando nós vinha Vindo de ônibus A gente pensou Eu e o meu companheiro Setembrino Rodrigo da Silva Que era o meu companheiro De trova Nós dois Eram os trovadores Do Chai do Laval Então Vamos mudar Modificar Criar outro Porque não existe Martelo gaúcho Tem um martelo nordestino Que é aquele Aquele que canta E vai embora Cantando Eles cantam Oito Dez Estrofes Dez linhas E vai embora E nós dissemos Vamos fazer um martelo gaúcho Seis estrofes Sem linhas No mesmo Mi maior do gavetão Que fizemos Como o Feliz Que fizemos E Rio Grande do Sul Hoje Todo mundo canta Trova de Martelo O estilo Do mi maior do gavetão Que nós botemos Tem que ser Em mi maior do gavetão Mas o Teixeirinha E a Amélia Terelinha Fizeram a gravação Na gravação deles A trova de martelo De dois amigos Dois grandes amigos Meus Tem no CD Igreja Então era eu E o Setembrino E eles apuraram Tocaram o ritmo Ligeiro Então não deu Aquele Que nós queríamos Que fosse Mi maior do gavetão Bem certinho Que um canta Seis trovas Seis linhas E o outro termina O outro Dá a bordoada Dá uma martelada Na cabeça Dos adversários Então é assim É uma trova Trova de clube Fica bonita E inclusive A gente pode fazer Uma saudação A gente pode fazer Qualquer tipo de trova Em dois Em três Quatro Cinco Junto Cantando Sou castanho E primeiramente Eu queria dizer Que é uma honra Para esse vereador Homenagear uma pessoa Da sua qualidade Uma pessoa Que há anos E anos Desde quando O senhor era criança Ainda Jovem O senhor representa A nossa cidade Por esse Rio Grande Afora Por esse nosso Brasil Inteiro E eu hoje Então me sinto Bem à vontade Pela essa belíssima história Do seu castanho Junto com a sua família Homenagear o senhor Na cama de vereador De Passo Fundo O qual Esse vereador representa Então Não poderia Não poderia Esse vereador Um pouco conhecedor Bem pouquinho De trova Mas eu Diferente Do seu castanho Que é um grande Repentista E compositor Eu até sei Cantar no estilo Só que eu Tenho que escrever O verso Então Para Justificar Essa simples homenagem A esse grande Tradicionalista Castanho Filho Eu quero Fazer uma trova Aqui Mas vou ler É uma honra Homenagear Um homem De trajetória João Alves Castanho Filho Que o povo Tem na memória Gaúcho Simples Sem luxo Precursor Precursor Da nossa história Estou Estou sincero E reconheço Eu não sei Como é que eu faço Eu hoje só te agradeço Há muito tempo na vida Desta família Eu conheço Ainda bem Se não Dali pra frente Era só laço Mas que maravilha Fiquei muito feliz Estou muito contente De poder Poder então Fazer essa homenagem Na tarde de hoje A essa pessoa Maravilhosa Do seu Castanho Da sua família Maravilhosa Que tem E é com muita honra Seu João Alves Castanho Filho Que neste momento Eu interrompo a sessão Peço pra nossa Presidente Interromper a sessão Para que eu consiga Entregar Uma placa De honra Ao mérito Como reconhecimento Dessa sua linda Trajetória No meio Artístico No meio Família No meio De tudo Que o senhor Serve Como exemplo Para a nossa Cidade Passo Fundo Interrompo a sessão Para não Daí eu peço Pro seu Castanho Vim receber A placa Com seus filhos E com seus netos Aqui Seu Castanho Deus nosso Pai poderoso Criador do céu e da terra Jesus Cristo Vosso Filho Nos livra De uma linda guerra Da fome Das injustiças É milagroso E não erra Da fome Das injustiças É milagroso E não erra Deus é quem nos deu A vida Jesus é o nosso guia Ele é o Filho de Deus E da Santa Virgem Maria Ilumina a humanidade Com paz, amor e harmonia Ilumina a humanidade Com paz, amor e harmonia Eu sou o gaúcho E não erra Eu, um chão Do amor e um Filho do planalto Nero Nascido em Passo Fundo No meu Segurão da Pátria A melhor terra do mundo No meu Segurão da Pátria A melhor terra do mundo Por tudo que Deus me deu Me sinto muito feliz E peço perdão ao Pai Esta música que está cantando aqui É de autoria do Seu Castanho O dever de um bom gaúcho Cantado pelo seu Pedro Neves Que é o gênero do Seu Castanho Está reaberta a sessão Mas, como estava dizendo, essa música aí é de autoria do Seu Castanho Cantado pelo seu gênero Pedro Neves Um excelente artista também aqui da nossa cidade Tem cheirinha? Muito obrigado a todos que vieram nos prestigiar No meu dia de hoje Obrigado, professora Obrigado, vereador Mais uma vez, parabenizamos pelo seu grande expediente E passamos à comunicação de líderes Primeiro escrito à bancada do PT Para uso da tribuna vereador Isamar Oliveira Senhora Presidente Senhora Presidente Os demais vereadores Aqueles que estão presentes aqui na sessão Quero dar os meus parabéns a esse grande expediente Do Renato Checker Não sei se é possível, senhora Presidente Mas esse grande expediente deveria ir para os anais desta casa O material desses Trazido hoje nesse grande expediente não pode se perder Deveria ficar, sim, inserido nos anais Para a posteridade nesta casa Nós queremos dizer ao seu João Castanho De todo o nosso coração Porque nós também somos Uma família do tradicionalismo De músicos Meus irmãos Parecido irmão Osmar Ricardo Agora o Mariano também tocando E nós temos que dizer aqui Que infelizmente Uma notícia que o padre Wilson pediu que colocasse Que está hospitalizado Nosso amigo Neneco O Tassir Brunello Pedrinho Neves Inclusive Segundo me informaram Acabou de falecer Eu liguei ainda de meio dia Eu não sabia É uma triste notícia Para o tradicionalismo Um amigo meu Fiquei sabendo hoje Que ele estava hospitalizado Não sabia, infelizmente Ter um problema de coração Parece que os músicos Têm esse problema Lido muito com a emoção O meu irmão também Em 2009 faleceu no coração Era um gaiteirozinho Quero aqui Dar à família Brunello Com grande pesar então Dizer do meu sentimento No momento que nós estamos homenageando A lenda viva aqui nessa casa Ter que trazer uma notícia dessa Que o senhor João Castanho Muito bem Amigo do Neneco também Que agora Deus o tenha Mais um gaiteiro que se vai Mais um artista que se vai Um sanfoneiro Nós ficamos por demais emocionados De um lado Pela sua homenagem Fantástica Que o Renato Checker Traz aqui Que nós pedimos Que colocarmos a mais E de outro lado Lamentar De forma Muito triste O falecimento Do nosso amigo Itacirunelo Neneco Também Uma pessoa Que levou a música gaúcha adiante Tocou muitos bailes Animou muitos fandangos Foi inclusive homenageado Para os monarcas Recentemente Numa música Então nós queremos Dizer que A vida segue E nós temos sim Então que homenagear Essas pessoas em vida Como foi feito hoje Aqui nessa casa Pelo Renato Checker Gostaria se possível Que fosse constado E colocar nos anais Da casa Este grande expediente Para perpetuar Para o resto da vida Obrigado senhor presidente Obrigada vereador Próxima comunicação De líderes Próxima bancada PMDB Ausente Bancada do PR Ausente Bancada do PDT Para uso da tribuna Vereador Sidney Agla Vereadora Cláudia Colegas vereadores Comunidade Que Prestigia a sessão de hoje Para abenizar O vereador Tchekinho Pela homenagem Ao seu João Esse grande gaúcho Tradicionalista Que Muito bem Representa O nosso município Em nome do seu João Todas as prêmidas Todos os gaúchos O gaúchinho Lá do bairro Ípica Nosso grande amigo Foi muito amigo Do meu pai Sebastião Ávila Né gaúchinho Obrigado por ter você aqui Seja sempre bem-vindo A essa casa Eu quero aqui Colegas vereadores Ocupar esse espaço Porque Nós Estamos vivendo aí Um momento ímpar Em nosso país De tantas mídias Que vem a televisão Padre Wilson Dos acontecimentos Que acontecem No cenário federal No cenário estadual Vereador João Pedro Onde até o nosso partido Está incluído no meio Né E aqui Em nome da nossa bancada Vereador Alberigrando Vereador Patucci Que é o presidente da casa Que não podemos Generalizar Coisas Temos que separar O que é competência Do município O que é competência Do estado E o que é competência Do governo federal E o nosso caso Aqui de Passo Do nosso deputado Basejo Digo nosso Porque Ajudamos Eleger ele Trabalhamos Na campanha Do basejo E quando vimos A manifestação Dos colegas Vereadores Nessa tribuna Vereador Marcos Querendo Tirar proveito Em cima Da desgraça Dos outros Nós temos Que sim Falar com a comunidade Não podemos Nos omitir Vereador Alberig Não é hora De se esconder Porque O povo A comunidade A população Está Buscando Uma referência Na política Porque hoje Infelizmente Diante do caos Político Social Econômico Que o Brasil Vive Nós Ficamos Meio sem norte Ficamos Meio sem rumo Em quem Confiar E cada vez Parece que A mídia Imprensa Está mais Divulgando Esses Acontecimentos Que envergonham A política Brasileira Mas nós Estamos aqui Com as mãos Limpas A consciência Limpa E pedindo Que justiça Seja feita Doa em quem Doer Onere A quem Onerá Mas que Seja feita Se o baseio Tiver que ser Caçado Que seja Caçado Mas que A política Seja limpa Seja transparente Em todos Nos partidos Políticos Porque o povo Precisa O povo brasileiro Precisa Dos políticos Muito obrigado 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 Vereador Próxima Bancada Bancada Do PT Para o uso Da tribuna Vereador Marcos Da Silva Senhora Presidenta Senhores Vereadores Telespectadores Da TV Câmara Funcionários Da casa Senhoras Senhores Presentes Quero Primeiramente Cumprimentar O vereador Renato Orlando Cheque Do Chequinho Pelo seu Grande expediente Quero Cumprimentar Também O presidente Do CIDURB Que se faz Presente O Miguel Valdir E o Representante Do sindicato E amigo Colega Também O Nestor Mas Senhora Presidenta Eu não Poderia Deixar De fazer Um comentário Sobre o Projeto Que está Vindo Para a Câmara Vereador João Pedro O projeto Elei Número 70 2015 70 2015 Vereador Alberigranto Que tenho Convicção E absoluta Certeza Que será Sim Aprovado Sobre O financiamento Para a compra Vereador Alex De 10 Ônibus Para A Codepas Então Tenho certeza Que vai ser Aprovado Vereador João Pedro Porque é Para o bem Do nosso Do nosso Trabalhador Do usuário Do transporte Coletivo Por parte Da Codepas Mas Tenho porém Quase Um questionamento Estou favorável Vou votar Favorável Sim Porque é Para o bem Para o bem Coletivo Para o bem comum Para o bem De passo fundo Mas o meu Questionamento É que Se Não tivesse A Codepas Passado Por maus Restores Vereador Não haveria Necessidade Desse financiamento E sim Comprar A vista Porque teria Dinheiro em caixa Se tivesse tido Gestores públicos Sérios Na Codepas Então Porque a Codepas Transporta Anualmente Vereador João Pedro Uma receita De 10 milhões Anos Então Para a gente Só para ter Uma ideia De que não haveria Necessidade Vereador Alex De fazer Esse financiamento De 2 milhões E 700 mil Para a compra Dos 10 Ônibus Então O único Questionamento Desse vereador É esse Sim Não precisaria Do financiamento Porque se fosse Uma empresa Séria E que tivesse Gestores sérios E voltado Para o bem Coletivo Teria dinheiro Em caixa Obrigado Senhor Presidente Obrigado Vereador Passamos agora A bancada Do PCdoB Na comunicação Vereador Alex Necker Boa tarde Colega Vereadora Colegas Vereadores Presidente Pessoas Que nos Acompanham Na sessão Do dia De hoje Eu venho A esse Microfone Para tratar Do tema Do meu partido Poderia tratar O vereador Marcos Silva Do tema Proposto por Vossa Excelência E também Ao mesmo tempo Parabenizar O vereador Chequinho Pelo seu Grande expediente E assim Eu faço Mas tratarei Do tema A respeito Do projeto De lei No espaço Posterior Nesse momento Trato Do PCdoB Que inicia Seu processo De conferências Municipais Estaduais Vereador Pedro Danelli Vereador João Pedro Que redunda A cada Dois anos Na Um debate Mais Profundo Da democracia Interna Do PCdoB E também Na composição De sua nova Direção Na renovação Da sua nova Direção Tanto municipal Como estadual E nós Estaremos fazendo Pediria Que a assessoria Pudesse filmar O nosso caderno De debates Nós estaremos Fazendo no próximo Dia 14 No sábado Sem ser esse O próximo No salão De eventos Do Hotel Germânia A partir das nove Horas da manhã Um grande Evento Da nossa Conferência Municipal Para debater Aquilo que viemos Construindo E potencializando No município De Passo Fundo A nossa organização O nosso crescimento A preparação Para os desafios Futuros E também O momento Da política Tanto local No município De Passo Fundo Estadual Como federal E temos muito Claro Vereador Gleiton Que esse momento É um momento De reafirmação Da democracia Brasileira Em que pese As dificuldades Que o país Atravessa Não existe Espaço Para decisões Ou movimentações Que não sejam Aquelas Que resguardem A democracia Construída Com tanta luta Pelo povo Brasileiro Vereador Albeir Grande Temos A certeza De que Venceremos Esse momento De crise E econômica Que também Governo federal Conseguirá Através da Presidente Dilma Passar Esse momento De dificuldade Política E o Brasil Assim como fez Em tantos Outros momentos Continuará Marchando Rumo ao futuro E a Melhoria de vida Da sua gente Da sua população Este É o grande Debate Que notará As conferências Municipais Estaduais Do Partido Comunista Do Brasil Obrigado Presidente Obrigado Vereador Passamos agora A bancada Do PSB Vereador Wilson Liu Senhor presidente Vereadores Comunidade Aqui presente Comunidade Que faz Cidadania Conosco Pela TV Câmara Já peço Meus 3 minutos De vereador Presidente Concedido Eu quero Abordar De forma rápida Três situações Hoje Vereadores Amar Nós Confirmamos Agora O Itacir Brunello Conhecido Como Neneco Talvez o maior Gaiteiro Que essa terra Aqui já produziu Ele acabou De falecer E está sendo Avelado No cemitério Da Vera Cruz O horário De sepultamento Ainda não Está definido Então Quem quiser Quem conheceu Sabe Então é importante Segundo Está acontecendo Agora Vai ter um evento Dia 23 Em Porto Alegre Mas dia 21 Aliás dia 20 De novembro Haverá um evento Aqui em Passo Fundo Na comemoração Dos 10 anos Da justiça Restaurativa Que é uma nova forma De se pensar A justiça Que não vai no viés Da criminalização Simplesmente Da punibilidade Mas vai no viés De oportunizar a palavra Tanto para a vítima Como o vitimizador O autor Que produz a vítima Então será dia 20 No auditório Do Ministério Público Estadual Aqui em Passo Fundo Horário das nove Às doze e trinta As inscrições Entrando pelo site Da MB Associação dos Magistrados Do Brasil Então ele vai mostrar Aqui para nós Podermos acompanhar também Então o doutor Dalmir Franklin Ele nos repassou Esse material E pede que a gente Divulgue E também vai o convite Para nós podermos Participar De outro lado Também quero fazer referência Está acontecendo A feira do livro E eu gostaria De fazer referência A este livro aqui Que é um grupo De autores Que estão organizando Ele em conjunto Com a ALMA Que é a Associação Dos Autistas E eles estão lançando E tem um artigo Inclusive do Drebes Que trabalha Na Guarda Municipal Que é amigo De muita gente aqui Servidor público E é bem interessante Eu só quero ler A última frase Que está no artigo Do Drebes Do filho dele Ele diz Enfim Depois de contar A história do menino dele Um aspecto É de fundamental relevância Proporcionar a ele O menino Diariamente O significado Do amor E do carinho Isto é insubstituível Não havendo dinheiro No mundo Que compre o amor E o carinho Sabemos Que ter um filho autista É um grande desafio No entanto O amamos muito E agradecemos a Deus Pela sua existência Então Doutor Aldir Isso é um depoimento Bonito De um pai Está à disposição Não estou fazendo Não ganho nada Para isso Mas vale a pena É um livro Cheio de depoimentos Onde pais Contam a história Dos seus filhos De outro lado Vereadores Eu chamo a atenção De todos E também Da vereadora Que deve estar Nos ouvindo Do seu gabinete Nós protocolamos Semana passada Um projeto De resolução Nesta casa Porque Vereador Alberi O senhor que preside A comissão Da reforma política Aqui na casa E aliás Conduziu de forma brilhante Muitas pessoas Foram trazidas Vereador Rui Para debater Essas questões Da reforma política Fomos enganados Fomos enganados Porque tivemos Um remendinho Mal fadado Mas foi trabalhado E nós continuamos O trabalho aqui E em todas As reuniões Sempre se falou Da questão feminina Da questão Do acesso Da mulher A questão política A lei eleitoral Prevê Uma porcentagem De candidatos É obrigatório Se não atingir Esse nível O partido tem que Portar candidaturas Masculinas Então a proporcionalidade De 30 a 70 Tem que ser observada E nós fizemos Este projeto De resolução E eu gostaria Que todos os vereadores Lessem E debatessem E discutissem E emendassem E reemendassem Cortassem Substituíssem Mas o que nós Estamos propondo Que na Câmara Municipal De Vereadores Que depende de nós Que nós superemos Portanto o discurso E nós Demos espaço Então para as mulheres Trabalharem também Nos nossos gabinetes E na nossa casa Que servidores E servidoras Sejam obedecidas Então esta proporcionalidade De nada adianta Nós discursar Que queremos Espaço Para as mulheres Que queremos Que apoiamos A lei eleitoral Que queremos Até mais Não queremos Só 30% Queremos 50% Então vamos Para a prática Então este é um projeto Vereador Alessio Que nós protocolamos Deve vir Para a pauta Assim esperamos Na próxima semana E é o momento Dos vereadores Analisarem e discutirem Nos seus gabinetes Nós discutirmos Aqui no plenário E nós De fato Fazermos Este debate Salutar A lei eleitoral Também prevê Que se der o inverso Só mulheres Também não pode Tem que ser observada Proporcionalidade também Então no mínimo 30% Deve ter vagas Para homens Então a lei eleitoral Prevê isso Então um projeto De resolução Para a nossa casa Depende só de nós Porque nós falar Que queremos o acesso Mas no nosso gabinete Na nossa casa Nós negamos Ou não negamos Mas não oportunizamos Então um pouco De contradição Então estamos lançando Está protocolado Presidente E virá para o debate Nós precisamos Discutir Nos posicionar E de fato Deixar as claras Para a comunidade De que lado Nós estamos Queremos de fato Fazer o discurso Ser prática Ou queremos Só fazer discurso Muito obrigado Vereador Passamos agora A bancada Do PPS Vereador Pedro Antônio Danelli Sr. Presidente Srs. Vereadores Sr. Presidente Eu vou fazer um destaque Aqui Do evento Que está sendo realizado Em Passo Fundo Que começou No final de semana Que é a Feira do Livro Já estive visitando E está muito interessante Muito bom Acho que é o momento De os colégios As crianças E os alunos Participarem Dessa Feira Que está sendo realizada Ali no Bourbon Que vai até domingo Que vem Então eu faço Um convite aqui Para que Quem puder participar É interessante É muito bom Está bem diferente Do que a feira Que se realizava Lá no centro Como disse Vai até dia 8 Agora Eu quero também Destacar um projeto Aqui do nosso deputado PPS Vereador Danilo Lander Deputado Danilo Ortiz Que é da questão Dos salários Dos ex-governadores Hoje nós temos No estado do Rio Grande do Sul Em torno de 8 governadores E 4 viúvas Que ganham Em torno de 30 mil reais Por mês Cada um Que dá em torno de 4 Milhões De despesas Para o estado Por ano O projeto Deputado Que passou Na comissão De Constituição e Justiça Assembleia Ele é um projeto Bom Porque Ele não corta Quando o governador Sai no primeiro momento É um projeto Que deixa 4 anos O governador Ou a governadora Ganhando salário E posteriormente Esses 4 anos Se extingue Não é uma pensão Vitalícia Como é hoje Então é um projeto Muito interessante Muito bom Que eu acredito Que passa Quando a votação Passa Lá na Assembleia Legislativa Então eu quero Cumprimentar Nossa vereadora Ania Ortiz Do PPS Que fez um projeto Não cortando 100% Na hora Mas Dando esse período De 4 anos Por exemplo Sendo esses 4 anos O ex-governador Ir trabalhar em serviço público Ele perde A sua pensão Seu salário Então é um projeto Que vai Economizar recursos Para o estado É um projeto Correto Um projeto Que tantos deputados Tentaram fazer Mas cortavam Já no primeiro momento E nunca passou Na Assembleia Espero que esse agora Passou na comissão E que passe No plenário Quando dei a votação E também Senhor presidente A gente tem que lamentar A prefeitura De Passo Fundo Troca os abrigos De ônibus Coloca abrigos novos E está no jornal Aqui na nossa cidade Os vandos Quebrando os abrigos Coloca abrigos novos Com vidros E Lamentavelmente Algumas pessoas À noite Em vez de ajudar A cuidar Do patrimônio público Fazem o contrário Quebram Placas Quebram Lâmpadas Abrigo de ônibus E no outro dia As pessoas Trabalhadoras Tem que Trabalhar Segurar O abrigo Então Danificado Lamentavelmente Acontece isso em Passo Fundo E vem acontecendo Seguidamente Obrigado Obrigado Do Solidariedade Vereador Paulo Pontal Cumprimentar O vereador Tiaquinha Cumprimentar O presidente Nossos vereadores A nossa vereadora Quero cumprimentar O vereador Tiaquinha O seu grande expediente Resgatando O tradicionalismo Meus parabéns Vereador Tiaquinha Eu quero aqui Cumprimentar O nosso amigo Paulo Bibiano Que está aqui presente Seja bem-vindo A sua casa Eu gostaria De falar Sobre a questão Da CODEPAS É lamentavelmente Conforme o vereador Marcos falou Que nos últimos anos A administração Da CODEPAS Deixou a desejar Os administradores Da CODEPAS E Infelizmente Comunidade E vereadores Dessa casa Eu lamento Que eu acho Que aqueles ônibus Que estão rodando Na nossa cidade Nem foi terminado E pagar ainda E está Um lixo Uma vergonha Apresentar Que eu li Para a comunidade Eu quero dizer Que tomara Que essa compra Desses veículos Desses novos ônibus Não seja Põe uns ônibus Da CODEPAS Que não tenho Quase certeza Que nem foram Terminados De pagar Estão aí Sucateados Aí eu pergunto Alguém foi punido Por ter comprado Uns ônibus De má qualidade Dessas Para Passfundo Para CODEPAS Não vi Ninguém Ser punido Até agora Agora Por que Que não Fiscalizaram Esses ônibus Pagos Esses valores Pagos Por esses ônibus Mais uma vez A comunidade Paga a conta Então Esperemos Realmente Que a qualidade Desses veículos Que estão sendo Comprado Com esse projeto Que vai vir Para a Câmara E temos certeza Que é um projeto De extrema importância Para a comunidade E sabemos Que a resposta Será uma única Resposta A aprovação Desse projeto Porque essa Casa de Vereadores Tem demonstrado Que todo o projeto Importante Para a comunidade É aprovado Nessa Casa Então é sinal Que essa Casa E esses vereadores Trabalham em prol Da nossa comunidade Visando Simplesmente A melhor Sobrevivência A melhor vida Para a nossa sociedade Para as fundências Obrigado Presidente Obrigado Vereador Passamos agora A comunicação De vereadores Primeira Oradora Inscrita Senhora Cláudia Furlaneto Na comunicação Nossa saudação A todas as pessoas Que estão Nesta Casa As pessoas Que nos assistem Pela TV Câmara Pela Internet Os funcionários Servidores da Casa Assessores Colegas Colegas Eu venho aqui Hoje De forma Muito tranquila Fazer um questionamento E botar Aqui Expressar O meu descontentamento Os colegas sabem Que Mesmo sendo oposição A este governo Vereador Sidney Abre Eu tenho feito De forma Muito Consciente De forma Muito Responsável Mas Novamente Aconteceu Vereador Alex E aí eu falo Para o senhor Enquanto líder Tivemos Alguns dos senhores Souberam Que houve Uma audiência Pública Sobre o código De obras Receberam Convites Novamente Vereador Alex Eu não conseguia ainda Participar De nenhuma Audiência Pública E aí Fui olhar Porque eu vejo Os editais Fui olhar E aí está publicado No edital É público Mas publicado No dia da audiência Publicado No dia da audiência Código de obras Colegas Vereadores Tema importante Penso que temos Muito a acrescentar Tratou a questão Ambiental Vereador Padre Vils Que também Milita nessa área Precisávamos Nos fazer presente Quando a gente Fala em audiência Pública Não é audiência Pública Para dois Ou três Como já aconteceu Nessa casa Que já vimos Acontecer Porque Recorrentemente Acontece Isto E o pior Vereador Alex Nossa assessoria Foi até a CEPLAN Saber o que houve Por que não Mandaram O convite E tal E de forma Muito Tranquila E espantada Teve a Resposta De Devemos ter esquecido De mandar Para a Câmara Então eu venho Aqui dizer Que O nosso mandato É um mandato Pautado Muito Junto aos Movimentos Sociais É um mandato Pautado Junto a Debates E discussões De colaboração Em nenhum Momento Eu vou Vir a Esta Tribuna Falar Do prefeito Luciano Ou alguma Coisa Assim Mas Sempre Que eu achar Necessário Colegas Eu preciso Vim E externar O meu Descontentamento Não é a Primeira Foi assim Com o plano Municipal De educação Que a gente Conseguiu Integrar Lá No final Foi assim Com várias Outras Audiências Públicas As quais Ficamos sabendo No dia No edital Então Fica aqui Esse registro Vereador Alex Gostaria Que o senhor Levasse A secretaria E pudesse Ter mais A atenção Ou pelo menos Orientasse O pessoal Que trabalha Lá A ter mais Seriedade Próximo Na comunicação Vereador Aristeu Dallalana Vereador Alex Necker Bancada Do PC Do B Colegas Vereadores Colega Vereadora Saudar a presença Do Miguel E do Nestor Que representam Aqui o sindicato De trabalhadores Rodoviários Do município De Passo Fundo Sindir Urbi Dizer Vereador Marcos Silva Que esse projeto Já falou aqui Outros vereadores Anteriormente Projeto que está Na casa Consta já Na nossa Falta do dia De hoje Vereador Padre Gostos É um projeto Que visa A modernização Da frota Da CODEPA E que atende A reivindicação Feita pelo sindicato Pelos Trabalhadores Pelos Usuários E também Pelo trabalho E programação Da sua direção Da direção Da CODEPAS E pelo executivo Municipal Vereador Marcos Silva Tem questionamentos A respeito Da questão Do financiamento Eu acho Que Se nós Pegarmos O exemplo E falei isso Para o vereador Marcos Silva Da empresa privada Que é a Coleurbe Que para renovar Sua frota Buscou financiamento Junto A Caixa Econômica Federal Governo Federal Através do Programa Pro Transporte A empresa CODEPAS Também deve fazer isso Para manter A sua saúde Financeira Miguel Em dia Para que Investir Um recurso Tão alto E tão elevado Se pode Contratar Um financiamento Com taxas Baixas E atingir Aquilo que A população Espera Os trabalhadores Que todos nós Esperamos Gostaria de aproveitar Esse momento Com a presença Dos representantes Dos sindicatos Também do Vereador Marcos Silva E pedir Em meu nome Em nome De todos Os colegas Vereadores Que representam A base Da situação Que nós pudéssemos Agilizar Presidente A tramitação Desse projeto Porque ele É um projeto Que não tem Muito Que discutir Não tem Muito Que reacionar Não tem Espaço Para emendas É sim Ou não Então que nós Pudéssemos O quanto Antes aprovar Porque sabemos Que é uma linha De financiamento Que tem prazo Para ser Contratada E nós Queremos fazer Isso De forma Mais rápida E vereadora Cláudia Usar Esse tempo Aqui Eu até Vou procurar Averiguar A respeito Da questão Do convite Para casa Talvez A assessoria Tenha Sido Atendida Por alguém Que não soube Dar a informação Correta Mas eu estava Na abertura Da ConstruMóveis Vereador Patrúcio E lá Na abertura Da ConstruMóveis Foi Inclusive Especitada Para a imprensa Para todos Que lá estavam Que no dia 29 Seria realizada A audiência Pública Para tratar Da apresentação Da proposta Do novo Código de Obras Para o município De Passo Fundo Inclusive Constou Nas matérias Que foram Sobre a ConstruMóveis Que foi no dia Vereador Patrúcio Por gentileza Espaço de liderança De governo Para que a gente possa Dar sequência E lá Naquele momento Eu fiquei sabendo O vereador Ficou sabendo A imprensa Divulgou Que no dia 29 Nós teríamos A apresentação Por parte Da Secretaria De Planejamento Da proposta Do novo Código de Obras Para a cidade De Passo Fundo É óbvio É óbvio Que por sinal Se não vem O convite Para casa Isso é uma falha grave Mas Nós precisamos Afinar Nossa comunicação Vou levar A secretária E também A assessoria De comunicação Da prefeitura A sua reclamação Porque Por ser conseguinte Que Uma audiência Pública Ela precisa ser Amplamente divulgada Pois não Vereador Patrúcio Até porque Eu quero concordar Com o que disse A vereadora Cláudia Porque Soa um pouco estranho Que após Essa notícia Do seu prefeito Em relação A alteração Do nosso Código de Obras Que data De 1996 Sabendo que Essa casa Vai ter que Debater Discutir Avaliar Qualquer emenda Em relação A esse projeto Só que A comunicação Da audiência Pública No mesmo dia Ela me parece Um pouco equivocada Vereador E por óbvio Que esse assunto É do nosso interesse Eu acredito Que vários parlamentares Já foram Estão sendo procurados Por pessoas Empreendedores Proprietários De imóveis Ou construções Aqui na cidade E obviamente O debate Ele pecou Ou seja Nós não pudemos Participar Fomos comunicados Após O acontecimento Desse evento Claro que Fica Eu acho que Essa sugestão E essa lição Que essas Audiencias Que tenham Esse cunho Que é importante Para a cidade Nessa renovação Quase 20 anos Do Código de Obras Mas que essa casa Então pudesse Participar De forma mais efetiva Sem dúvida nenhuma Presidente Vereador Partuz Como eu disse Estarei levando O descontentamento A fala Da vereadora Cláudia Porque considero Que a audiência Pública realizada Ela tem que ser A mais Divulgada possível Mas lembro Também Que ela já Havia sido Divulgada Quando Na abertura Da ConstruMóveis E também Lembro Que Esta casa Também terá O seu momento Que poderá Realizar a audiência Pública Para fazer o debate O que houve Foi uma apresentação Por parte do Executivo O projeto Virá Para esta casa E esta casa Poderá Vereadora Cláudia Fazer a sua Audiência Pública A audiência Pública Do Poder Legislativo E ampliar Ainda mais O debate E queria aproveitar Esse espaço Também Para enaltecer Uma ação Vereador Rufa E falo Para a vossa excelência Porque o senhor Tem sido uma pessoa Que tem cobrado Bastante Com relação A questão Do atendimento Da saúde No município De Passo Fundo E o município De Passo Fundo Avançou Com a divulgação Na semana passada Vereador Pedro Danelli Vereador Padre Wilson De um novo convênio Assinado entre o município De Passo Fundo Vereador Rufa O Hospital São Vicente De Paulo A Universidade De Passo Fundo Que a partir Do mês de fevereiro De 2016 Estará ofertando Consultas Para especialistas Que hoje São ofertadas Só via Estado Para atendimento Única e exclusivamente Da população Que reside Em Passo Fundo Isso Falo Para Vossa Excelência Divido Esse momento Que é um momento Importante Porque Vossa Excelência Tem cobrado Bastante Essa situação E é um momento Que nós precisamos Comemorar Se não agora De imediato Vereador Alveri Grande Mas logo mais Ali à frente Em virtude De algumas adequações Que precisam ser feitas No espaço Junto ao Hospital São Vicente De Paulo Nós poderemos A partir da referência No atendimento Básico Na nossa rede Municipal Disponibilizar Para a população Um atendimento De especialistas Nas mais variadas áreas Podendo Agora sim Vencer Essa dificuldade Que é uma dificuldade Real do sistema De saúde Não só da nossa cidade Mas de todo o Brasil Pois não Vereador Wilson Eu quero só me somar A isso Será o primeiro CAIS escola Isso é importante Primeiro CAIS escola Convênio município Hospital São Vicente Universidade de Passo Fundo Para atender Como especialidades Únicas Exclusivamente Cidadãos e cidadãs De Passo Fundo Em torno de 15 mil Pessoas Ano Divido Esse momento Com todos os Colegas vereadores Que Propõem Que questionam Que Produzem E que fazem A saúde Do município De Passo Fundo Através da sua Cobrança Avançar Ainda mais Obrigado Presidente Passamos agora O vereador Alberi Grando Bancada Do PDT Senhor Presidente Demais vereadores Que nos assistam Também Canal 16 Em casa Eu venho aqui Fazer um comentário O vereador Marco Silva Sobre a mensagem Do prefeito Municipal 64 2015 Onde ele Veta Totalmente Um projeto De lei Apresentado Por nós Aqui nesta Casa Esse projeto Trata-se Exatamente Da padronização Das paradas De ônibus Aqui em Passo Fundo E eu honestamente Avaliei bem A mensagem E o que Motivou A esse veto Total O vereador Padre Rio Suiz Não encontro Aqui honestamente Fundamento Para esse veto Total Primeiro Que destaca Aqui A mensagem Que a competência É do município Do executivo Na colocação Das paradas De ônibus Eu não Não disse que não Quem tem que colocar É o executivo Aliás o nome diz É o executivo Que executa Nós aqui Fizemos leis E fala depois Embaixo Que a minha iniciativa É de padronização Dos abertos Então coisa bem diferente Do meu ponto de vista Eu não estou entendendo O porquê disso Eu me basei Me basei Nas normas técnicas Vigentes Para fazer Essa sugestão E eu andando Para a cidade Embora eu não Ocupe muito ônibus Não vou ser Irônico Porque dizer que eu Que eu culpo Não Não culpo Mas eu vejo As pessoas Estão culpando ônibus E vejo O que eles passam Quando ficam Embaixo daqueles Semi-abrigos Que é culpa De vários governos Não é só Disse aqui Mas enfim Tem muito mal Apenas uma cobertura Não tem proteção Nem dos lados Não tem acessibilidade Dos cadeirantes E é isso Nós estamos tentando Fazer padronização Eu acho que a cobertura Tem que ser boa A proteção Tem que ser boa A acessibilidade Quem precisa Tem que ser boa Também Mas não tem acontecido Então estou sugerindo O vereador Pedrinho A padronização Vai ter custo Claro que vai aumentar O custo E também não estou pedindo Que se destrua O que existe E construa tudo novo Não é Eu estou pedindo Que conforme For necessário Vai ser remodelando Então os já construídos Tanto é verdade Essa situação Que lá no Valinhos O verador Sidney A própria comunidade Tomou iniciativa E construiu Construiu Seus abrigos De ônibus A própria comunidade Construiu abrigos De ônibus Veja bem Como está faltando A construção Uma padronização E fizeram De acordo Com aquilo que eles querem Não custa nada O prefeito municipal Seguir então É uma lei Que padroniza apenas No último caso Eu vou mandar Como indicação Lá para o proveito municipal Quem sabe Daí ele aceita Essa é a minha sugestão Eu repito Eu não estou Dizendo que eu quero Colocar novos Abrigos para a surda Eu estou querendo Padronizar os abrigos Já existentes Só isso Muito obrigado Obrigado vereador Passamos agora Ao vereador Sidney Ávila Bancada do PDT Eu venho a essa tribuna Senhor presidente Para me manifestar Porque recebi Minhas mãos De um Beneficiário Do INSS Documento Seu Antônio Valdir Cartério Que o declara Incapacitado Para o trabalho Necessitando Afastar-se De suas atividades E esse documento Ele vem já Desde o mês 4 Desde o mês De abril Procurando Ter a sua Perícia Aprovada Junto ao INSS E desde o mês 4 O seu Antônio Vem lutando Porque está Ausente Dos suas atividades Laboriais Porque não pode Trabalhar E o INSS Negou O seu pedido De benefício E ele me procurou No meu gabinete Vereadores E comunidade Porque ele está Com dificuldade De se manter Manter a família Então está aqui Eu gostaria Que a TV Câmara Pudesse Fazer a tomada Dessa Desse atestado Médico Para que realmente A comunidade Possa ter noção Do que está acontecendo Em nome de um beneficiário E esse um A gente fala Fala em nome de centenas Vereador Rui Em nome de milhares Daqueles que Devido A corrupção Impregnada No Brasil Quem sofre É o povo mais humilde Quem paga a conta Miguel É o trabalhador É aquele que busca Lá no INSS Não um grande salário Mas o básico Para se manter E manter a sua família Durante o período Que estiver De atestado médico Então eu deixo aqui Em nome de um Trabalhador Da nossa cidade Um pedido Que talvez ecoe Nos parlamentos Estaduais Federais Da nossa federação Que o governo federal Possa olhar Com um olhar mais atento Para esses que Estão lá na fila Do INSS Pedindo pelo amor de Deus Eu preciso comprar comida Eu preciso me alimentar Eu preciso pagar Minha água Minha luz Mas infelizmente Casos como Do seu Antônio Valdir Cartério Se esparramam Pelo Brasil Afora E nós Ao receber Um cidadão Nessa situação Nós ficamos Preocupados E deixamos aqui Essa manifestação Meu muito obrigado Obrigado Vereador Passamos agora Ao vereador Rui Lorenzato Bancada Do Partido Dos Trabalhadores Senhor Presidente Nossa saudação Vereadora Cláudia Colegas vereadores Comunidade aqui Que nos assiste Também aqui presente Nossa saudação Aos representantes Do Cinde Urb O Miguel Presidente E alguns membros Da diretoria Nossa saudação Quero saudar também Com muito carinho Meu amigo Companheiro Bibiano Paulo Bibiano Que está chegando aí Com a sua companheira Bibiano Uma grande liderança Lá da Veracruz É uma satisfação Tê-lo aqui Acompanhando todos nós Nosso trabalho Como vereador Bibiano Que Recordando um pouco Há mais de dez anos Atrás Nós fazíamos A feira do produtor A venda direta Ao consumidor Muito comentada Na época Onde o Bibiano Abriu as portas Da grande Veracruz Para nós fazermos A comercialização Daqueles produtos Dos agricultores Lá na associação Da Veracruz Então Bibiano Você tem O senhor tem uma história Uma história muito bonita De uma caminhada Muito bonita E muitos outros feitos Muitos outros trabalhos Que fez Na grande Veracruz Enquanto liderança Né É Não é juiz De futebol É árbitro De futebol Né Porque o juiz Todo mundo chama De ladrão Então não dá Para dizer assim Não É árbitro Então É uma satisfação Tê-lo acompanhando A nossa sessão De hoje Então Colegas vereadores Não quero ser Repetitivo aqui Mas vou ser Sobre um assunto Por ser presidente Da comissão de orçamento Tomar de contas E está aí o debate Das emendas Alô A lei orçamentária Anual Para 2016 Somente para relembrar Dia 11 Então quarta-feira Até que vem Nós teremos Uma grande audiência Pública Para receber A opinião E as demandas Da comunidade Passfundo Transformá-las Em emendas Mas eu quero frisar Aqui Colegas vereadores Sobre esta novidade Para o ano que vem Que é as emendas Impositivas Que é uma É uma emenda Constitucional Federal Onde então O ano que vem Nós teremos As emendas Impositivas Onde cada vereador São os 21 vereadores Poderão fazer Um movimento Através de emendas Vereador Alberi De 294 mil reais Sendo 50% Para a saúde E o restante Em qualquer outro Setor Da comunidade Onde o vereador Irá direcionar Estes investimentos Está aí na lei Emenda constitucional Que define Então 1.2% Da receita líquida Do município De Passfundo Os vereadores Terão essa oportunidade De estar Canalizando Direcionando Através desse debate Que tem Para com a comunidade Aqui no nosso município De Passfundo É uma novidade E uma novidade Aí Que estando na lei Os colegas vereadores Podem estar fazendo Esse debate E essa direção Obrigado Obrigado Vereador Passamos Agora Ao último Vereador Inscrito Vereador Renato Checker Vereador Pedro Danelli Senhor presidente Senhor presidente Senhor vereador Senhor presidente Vou falar De um projeto De lei Que está na pauta Hoje Que é da nossa autoria Protocolamos agora Semana passada É um projeto De lei Que Que vai Garantir As pessoas Portadoras De Deficiências Físicas Qualquer tipo De deficiência Tanto pessoas Jovens Gurias Meninos Enfim Adolescentes Ou Crianças Pequenas Que Estudam Na rede Municipal De ensino Garantir Essas pessoas Essas crianças O direito De Ficarem matriculadas Ter prefeito de matrículas No seu bairro Na sua vila Com Esse projeto Leito Para aprovado E estacionado Pelo prefeito Essas pessoas Precisamente As famílias De se beneficiar Também Que não vai Haver necessidade De Transporte Para essas Crianças Estudantes Como disse Se passar Pela Pela casa Aqui Que a gente vai passar As pessoas Vão votar Favorável O projeto Vai para o prefeito Licenciona E posteriormente A Secretaria de Educação Que vai Vai Colocar em prática Essa lei Vejo que é um Foi não Vereadora Vereadora Eu preciso Parabenizar pela iniciativa Essa lei É bem importante Mesmo Mas nós Precisamos Fazer um trabalho O senhor Como base Do governo Também Fazer um trabalho Para que as escolas Sejam acessíveis Porque não adianta Garantir Mas as crianças Não tem como Entrar na escola As cadeirantes A gente está com Um problema sério Nas salas de recursos Também Onde não está Dando conta Então Li para a venida Vou ser Parceira Nesse projeto Mas nós Precisamos Da sua ajuda Para poder Qualificar Os espaços Para receber Essas crianças Com certeza Obrigado pela parte Acho que Aí dá para nós Trabalhar juntos Isso aí Claro que não adianta As crianças Terem o direito De irem E chegar lá Não terem como Serem atendidas Então claro Que o município Vai ter que se adaptar Às normas Para atender Essas crianças Estudantes E alunos Mas com certeza Vamos trabalhar Se tocar Fazer alguma emenda Dos colegas Vereadores A gente está Aceitando Aí Não é Vandor Patrick? E vamos trabalhar Juntos projetos É um projeto social Acho que é sempre Mais importante Obrigado Cerrada a comunicação De vereadores Passamos A pauta Senhor presidente A questão de ordem Pois não Senhor presidente Eu pediria permissão Para a vossa excelência Para a mesa E para os cargas Vereadores Para mim Me retirar uns 30 minutos 40 Tenho uma consulta Agora de 7 horas Marcada Como não vai ter Projeto na hora do dia E a pauta Está começando Agora Eu gostaria De pedir permissão Para a vossa excelência Com certeza Justificado Então a vossa ausência Por motivos plausíveis A vossa excelência Está autorizada A se ausentar Pelo tempo Requerido Tá bom Obrigado Passamos A pauta Senhores vereadores Em discussão Prévia Projeto de lei Nº 70 2015 Autoria do poder executivo Autoriza a companhia De desenvolvimento De passo fundo Codepas A contratar Operação de crédito Junto à instituição Financeira No âmbito De linha de financiamento Finame Máquinas E equipamentos Do banco nacional De desenvolvimento Econômico Social BNDES Para a compra De ônibus E da outras providências Comissões TLR COTC SEBES Projeto de lei Nº 71 2015 Autoria do poder executivo Autoriza a concessão De estímulo fiscal Incentiva a empresa Antônio Rosso Investimentos Imobiliários Imitada Para a implantação Do passo fundo Shopping Comissões CLR COTC COPNR SEBES Em primeira Discussão prévia Projeto de lei Nº 69 2015 Autoria do vereador Pedro Anelli Que dispõe sobre Prioridade em matrículas Educando portador De eficiência locomotora Em escola pública Da rede municipal De ensino Mais próxima A sua residência Comissões CLR SEBES Por fim Segundo a discussão Prévia Projeto de lei Nº 68 2015 Autoria do vereador Patrick Cavalcante Que dispõe sobre Procedimento para limpeza Tratamento Desinfecção E vistoria E reservatórios De água Para consumo humano No município De Pasfunda E da outras providências Comissões CLR COTC COPNR E SEBES Estão abertas As inscrições Para inscrição Na pauta Srs. vereadores Não haver Apenas duas inscrições Três inscrições Cerrado com apenas Três inscrições A começar pelo vereador Cidne Solicito a divisão técnica Faço o registro Da inscrição Do vereador Wilson Tendo em vista A pane No sistema Do computador De Cinco vereadores Inscritos A começar pelo vereador Sidney Avila Senhor presidente Estava desligado O microfone Colegas vereadores E comunidade Eu venho aqui Para falar Sobre esse projeto De lei Número 70 2015 De autoria Do poder executivo Municipal Que autoriza A companhia De desenvolvimento De Pasfunda Codepas A contratar A operação De crédito Junto A instituição Financeira No âmbito Da linha De financiamento Finame Máquina E equipamentos Do Banco Nacional Desenvolvimento Econômico Social BNDES Para compra De ônibus Para Passo Fundo E aqui Quero cumprimentar O Miguel Presidente Do Sindicato E em seu nome Os demais Representantes Do sindicato Que se fazem Presente Na sessão De hoje Olhando a fala Do vereador Paulo Pontual Eu tive Que anotar Algumas coisas Vereador Paulo Na sua fala O senhor destacou Que Ninguém Foi punido Por comprar Ônibus De má qualidade Uns ônibus Que foram Comprados Que são Umas sucatas Isso me Preocupa Vereador Paulo Porque Os ônibus Quando foram Comprados Não eram De má Qualidade E em Segundo Lugar O que Fez com Que a Frota Da Codepas Se tornasse De má Qualidade Foi a Falta De manutenção Foi a Falta De investimento Na manutenção Da frota Vereador Paulo Então A nossa Preocupação Na nossa Reunião Da SEBS Que é a Comissão De Educação E Bem-Estar Social Aonde Recebemos No sindicato Aonde Debatemos O assunto Vereador Padre Wilson O senhor Como vice-presidente Era essa A ansiedade A angústia Dos que Trabalham Com a Frota Os motoristas Os cobradores E também Os usuários Da frota Que estão Ali Com o banco Amarrado Com arame Banco Solto O ônibus Sem Sem As Lâmpadas Não acendiam Queimada Vereador Marques Né Sem freio Isso Se chama Falta De investimento E quando Ouvimos Já lhe dou Uma parte Quando Ouvimos O presidente Da CODEPAS O senhor Tadeu Karzeski O ano passado Dizer Que o município Iria Economizar Um milhão E seiscentos Mil Em manutenção Deu no que Deu Vereador Paulo Sucatiou A frota De ônibus Da CODEPAS Então É louvável A iniciativa Do executivo E foi uma cobrança Nossa Nessa casa Em nome Da comunidade De Passo Fundo Uma renovação Da frota Porque se deixar Conforme está A CODEPAS Vai se tornar Inviável O transporte Público Da CODEPAS No último aumento Do transporte Qual é a empresa Que deu o maior Índice de aumento Não foi a CODEPAS Sendo que ela Era O termômetro Era o balizador Do aumento Da passagem E foi a que deu A projeção Do maior aumento E depois Veio a redução Então nós Nos preocupamos Realmente É que Essa frota Seja renovada O quanto antes Para o bem Da nossa comunidade Le concedo uma parte Vereador Aí me preocupa O seguinte Teve oito anos De governo DIP E agora Dois anos De governo Luciano Qual é O seu comparativo A manutenção Desses ônibus Desses ônibus Que deu No qual governo Nos dois Nesse Ou nesse 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 Três anos De governo Desde o primeiro ano Desse governo Eles já Colocaram a CODEPAS Como algo Que eles Iriam Fazer novo E o que nós Vimos foi o contrário Foi o sucateamento Da frota E está aqui O pessoal Do sindicato Para confirmar Porque é a realidade Que nós estamos Vivendo Hoje em Passunda E eu acredito Que a partir Dessa nova frota Vai ter um novo Ânimo A CODEPAS No transporte público Meu muito obrigado Passamos agora Ao vereador Patrick Cavalcante Na discussão Da pauta Presidente E demais Colegas Comunidade Que nos precisia Colegas Da imprensa Estarei aqui Falando um pouquinho Vereador Rui E demais Colegas Sobre o projeto De minha autoria Que está tramitando Na casa Meio 8 de 2015 Que trata Vereador Cisnes Que dispõe Sobre o procedimento Para limpeza Tratamento Desinfecção E vistoria De reservatórios De água Para consumo humano No município De Passacundo O presidente Projeto Senhoras e senhores Ele não vem Somente Para regulamentar Essa atividade Mas para estabelecer Presidente Patucci Procedimentos Para limpeza Tratamento E desinfecção De vistoria Dos reservatórios Nós temos um vídeo Gostaria que passasse Que por um acaso Na segunda-feira Pela manhã Que foi o feriado O Bem-Estar Apresentou um vídeo Que falou Um programa Que falou Sobre as bactérias Uma bactéria Que causa Um dano muito grande E eu queria aproveitar Para apresentar o vídeo O seu presidente Doutor Caio Que coisa impressionante E a gente está vendo Vai ver aqui Na mesa holográfica Ela A lei janela Basicamente muito simples Mas com riscos Imensos Para a gente A lei janela É importante dizer Que ela gosta De lugares Onde tem água Térvida Mórma Entre 25 e 40 graus Então ela Uma caixa d'água Por exemplo Que seja contaminada Com a janela Ela acaba passando Pelo chuveiro O chuveiro é água térvida O ar condicionado Os motores Dos aparelhos Térvida é aquela Água morna Morna De 25 a 40 graus E é aí que ela gosta Então a pessoa Acaba inalando Inalando A bactéria Através da água A água está tão contaminada Que você vai tomar Um chuveiro Por exemplo Você acaba inalando Não engolindo Inala Quer dizer Vai para o pulmão Impressionante Doutor Caio Preciso muito cuidado Olha só Tem muita dúvida Sobre isso Olha só Essa pergunta Da Sabrina Minha caixa d'água É de plástico Com qual frequência Eu devo limpar Para evitar esse problema Que o doutor Caio Acabou de falar A gente tem uma reportagem Falando exatamente Sabrina Sobre isso A Michele Loreto Apresenta para a gente Seu Aldair É síndico De um prédio Em São Paulo Ele andava preocupado Sabia que tinha Um vazamento Em uma das caixas d'água Procurava Procurava Mas não encontrava De jeito nenhum A minha empresa Responsável Que está averiguando Para mim Do que se trata De onde vem Esse vazamento Como já fazia Três anos Que as caixas d'água Não viam Uma boa limpeza Ele resolveu então Que a hora Era essa Esse condomínio Tem 15 apartamentos E quatro caixas d'água De 10 mil litros Cada uma Antes da equipe De limpeza chegar O pessoal por aqui Fechou o registro Quatro dias antes Dessa maneira Toda a água Que estava aqui Nas caixas Foi usada E não teve desperdício Depois da primeira etapa O exército chegou Mauro, Lucas e Tiago Armados com vassoura Esponja e cloro Logo, logo Eles já foram colocando A mão na massa Eles misturaram o cloro Com um pouco de água Que sobrou na caixa A conta é sempre essa É uma caixa de mil litros Dois litros de cloro Depois de esfregar bem a caixa Com cloro A equipe Enxagou tudo E repetiu todo o processo Mais duas vezes A limpeza completa Levou uma hora Ah, também é bom não esquecer, viu Tem que limpar a caixa d'água De seis em seis meses Às vezes a pessoa pode estar tomando uma água Que não apresenta alteração de cor Ou dor, sabor Mas por listar uma caixa d'água Com um acúmulo de acididades Multiplicou a bactéria Então pode gerar essas doenças diarreitas As gastroenterídeas Que a gente chama Isso aí Lavar a caixa d'água Vou mostrar um pouquinho Que realmente Nós estamos falando de uma coisa séria Da saúde pública Doutor Alberi E doutor Leimer Conhecem bem Que são profissionais São médicos E sabem Que nós temos E não temos Aliás, Paulo Este hábito De fazer a limpeza Das nossas caixas d'água Fazem de dois ou três Como falaram, três anos Tem umas demais Aqui que já foram mostradas Nós vamos repassar aqui Então queria Só para continuar Pedindo o apoio Dos colegas vereadores Que a gente possa agilizar Esse projeto Para que quanto antes Ele possa estar valendo Para que nós possamos Então estar cuidando Da saúde pública Dos munícipes de Passo Fundo E também Do pessoal que vem da região E usufrui Dos prédios públicos Do município de Passo Fundo Causando aí Doenças Como foi apresentada Aí no vídeo Obrigado, senhor presidente Obrigado, vereador Passamos agora Ao vereador Alex Necker Na discussão da pauta Eu retorno a essa tribuna Poderia aqui Vereador Rui Lorenzato O senhor que é o líder Da bancada de oposição Comprar o debate proposto Pelo vereador Sintinem Ávila Penso que isso não interessa Nesse momento A população E muito menos A representação Dos trabalhadores Que aqui acompanham A sessão no dia de hoje Para mim está muito claro Vereador Sintinem Ávila Acha que em oito anos Os ônibus eram novos Em dois ônibus Em dois anos Os ônibus Dois anos e meio Três anos Os ônibus ficaram Acabados Totalmente velhos Vereador Sintinem Ávila Acha que uma empresa Entregue com dívida De onze milhões Para a administração seguinte Está tudo certo Está tudo correto E o problema Vereador Marcos É único e exclusivamente Desse governo Mas não vou fazer Esse debate Acho que o que interessa A população É que nós possamos Fazer aquilo que disse No início Vereador Rui Lorenzato E queria contar Com vossa colaboração E com a colaboração Das lideranças partidárias Que nós pudéssemos Apressar a tramitação Do projeto Que entrou na casa No dia de hoje Para que nós O quanto antes Vereador João Pedro Possamos votar Que é isso que interessa Aos trabalhadores Que os ônibus Cheguem Às suas mãos Para que eles tenham Condições De desempenhar A melhor função É isso que interessa A população Que utiliza O transporte coletivo Ônibus novos Melhor qualidade De transporte Para aqueles que usam O transporte público E ônibus Vereadora Cláudia Totalmente adaptados Que atendam As normas De acessibilidade Como deve ser Então penso Então penso que Esse momento De embate Entre quem está certo Quem está errado É um momento Que pode ser feito Posterior À votação Do projeto Como já foi feito Milhares de vezes Aqui nessa tribuna Existe inclusive Vereador Marcos Uma CPI Que está apurando De quem é a responsabilidade Pela atual situação Dos ônibus Penso que esse momento É um momento Que nós possamos Presidente Pediria Seu empenho pessoal E do conjunto Dos colegas Para que nós pudéssemos Fazer a votação Desse projeto Já na próxima Sessão plenária Dar o tempo Necessário Para que o executivo Municipal Possa fazer Os encaminhamentos Que são burocráticos Junto A instituição financeira Para que o quanto Antes o processo De licitação De compra Desses novos E importantes Ônibus Possa ser Realizada E o mais rápido Possível A população Os trabalhadores E todos aqueles Que precisam Do transporte coletivo De qualidade Marlon Posso usufruir dele Esse é o meu apelo Enquanto Vereador do PCdoB Enquanto líder Do PCdoB Enquanto liderança Do governo Que nós possamos Fazer Desse debate De quem é responsável E de quem não é A posterior Que isso não sirva Para trancar A tramitação Do projeto Que nós possamos Pensar No bem estar Dos trabalhadores E da população Que espera contar Com esses ônibus O mais rápido possível Obrigado presidente Próximo na discussão Vereadora Cláudia Por Laneto Colegas Retomo então aqui O assunto A qual me fez Voltar à tribuna Que é o projeto Do vereador Pedro Danelli Projeto muito Muito importante Estaremos com certeza Se incluindo Melhorando E buscando Buscando Juntos Algumas ações Para que Possamos Qualificar O atendimento Das nossas Crianças Com deficiência O projeto Acredito Colegas Vereadores Que É um caminho Para que nós Juntos Possamos Qualificar O atendimento Dessas crianças Vereador Gleison Hoje nós Contamos Com salas De recursos Que não Conseguem Dar conta Da demanda Nós contamos Com quadros De professores Que não são Valorizados Como deveriam Dentro da Sala de recursos Nós contamos Com diversas Falhas De faltas Referentes A questão Das pessoas Com deficiência Então Esse projeto Vem em boa hora Porque a partir Dele Nós vamos Reforçar Nossa solicitação De qualificação De um projeto Que de fato Inclua E garanta A permanência Das nossas Crianças Nas escolas E outro projeto Que venho aqui Também Referenciar O projeto Do vereador Patrick Extremamente Importante Vereador Patrick Penso Que temas Como esse São temas Fundamentais Nesta casa Eu gostaria Serei parceira Com certeza E gostaria De sugerir Vereador Patrick Que assim Que aprovando Esse projeto Que nós possamos Fazer uma campanha Porque as pessoas Não sabem Esse vídeo Que o senhor mostrou Novidade Para mim Olha que eu leio Eu busco Então tem muitas Pessoas Que tomam água Em condições Terríveis E lotam Nossos hospitais Principalmente As nossas crianças Então Dizer Que tem todo O nosso apoio Parabenizar Pelo projeto Estaremos juntos Nesta perspectiva E digo mais Esse projeto Também Ele vem Para agregar Pautas Como a saúde De forma Proativa Eu costumo dizer Que na nossa Comissão Especial De Direitos Humanos Nós temos Tratado temas Que não chegariam A essa casa Porque o que chega A essa casa São projetos De lei Ou do executivo Ou nossos Que já Referencia algo Não há algo novo Então a nossa Comissão Especial De Direitos Humanos Está à disposição Também Para a gente poder Dessa pauta Levantar outras Em relação A questão Da saúde pública Das nossas crianças Também Era isso Colegas vereadores Obrigado Vereadora Próximo Vereador E o último Na discussão Da pauta Vereador Wilson Pedro Rio Presidente Marcos Vereadores Comunidade Talvez Não precisasse Mais falar Mas eu Quero falar Igual Para ressaltar Para marcar A primeira Questão É ligada Ao projeto Do vereador Patrick Acho que É importantíssimo Nós discutirmos E levarmos Adiante Porque isso É uma questão Seríssima É crônica Basta olhar Pelas nossas Casas Nós conversávamos Agora ali Eu tinha o costume Na minha casa Uma vez por ano Religiosamente Eu falo minha casa Mas era a casa Na paróquia Onde eu atuava Depois que eu saí Você foi Então as pessoas Esquecem Mesmo nas suas Residências Elas esquecem Isso ano a ano Ela faz um fundo Ela faz um depósito Isso é extremamente Perigoso Então nós precisamos Trabalhar E criar uma cultura Não basta também Nós só Fazermos o projeto Mas precisamos E especialmente Quando a vereadora Cláudia coloca Da importância Da nossa rede Municipal Nas escolas E todas as Repartições públicas Onde tem caixa D'água Isso é um problema Sério E é naturalíssimo Que seja esquecido E a gente encontra Lá literalmente Cobras e lagartos Então Conta conosco Vereador Patrick Nós vamos estar analisando E se tiver algo Para sugerir Nós sugeriremos Mas estaremos juntos De outro lado Também gostaria De reforçar Essa questão Ligada ao projeto Que vem para a CUDEPAS Eu acompanho a CUDEPAS Há muitos anos Vereador Paulo E me recordo Que os últimos Dez anos Dez ônibus Que foram comprados Na administração passada Eu me lembro Quando eles foram entregues Para a comunidade Foi me pedido Como padre Que eu desse a benção E estava eu E estava um pastor Que eu não recordo O nome Vereador Sidney E que ele invocou Inclusive Uma palavra Do antigo testamento E nós do novo testamento E era um ônibus Zero quilômetro E eles foram colocados À disposição E depois disso Não tivemos mais E nós precisamos Renovar literalmente A frota A comunidade Passo Fundense Merece Os trabalhadores Do transporte Coletivo Merecem E são dez Nós queríamos vinte Nós queríamos vinte Pelo menos Mas vamos continuar lutando E quem sabe A gente consiga agora Esse financiamento E continuamos na luta E continuamos na busca De renovar toda a frota E é importante Que isso aconteça E aí tu tens toda a razão Vereador Sidney Quando tu dizes Que os ônibus Eram zero quilômetro E eu tenho certeza Que o Paulo Pontual Foi a forma dele Se expressar Mas ele não quis dizer Que os ônibus Eram sucateados Não Eles eram zero quilômetro Eram ônibus bons E eles vão envelhecendo E não adianta E nós precisamos Repor E a decisão agora De não investir mais É exatamente Do executivo Porque virão Os dez ônibus novos Então agora No final Isso não O resto A CPI está aí E vai verificar Então só quero deixar Esse reforço Porque isso é uma notícia Importante João Pedro Para a comunidade E isso vai mostrando Também Esse compromisso Que se tem Inclusive com a empresa Que eu já manifestei aqui Volto a manifestar Eu penso que ela não Deveria ser uma empresa Para competir Com as demais empresas Apenas ser uma empresa Com menos linhas Para ser balizadora E ser partícipe Sujeito ativo Para participar Do processo Licitatório Que ela não participa Como licitante Mas ela Ser aquela Que vai balizar A questão da discussão Das tarifas E da qualidade Do serviço Isto sim Então é de suma importância Que a gente aprove Com agilidade Para que a comunidade Possa ter Carros novos Para ter um transporte De melhor qualidade Muito obrigado Obrigado vereador Encerrada A discussão Da pauta Passamos ao espaço Do presidente Senhor vereador Presidente Que comanda os trabalhos Senhora vereadora Senhores vereadores Comunidade Que nos prestigia Na tarde de hoje Telespectadores Do canal 16 Os amigos Que estão acompanhando Pela internet Na verdade Eu quero fazer Uma fala Em relação A saúde De passo fundo De modo que Hoje pela manhã Estive visitando Alguns hospitais E Obviamente Que a gente Se depara E se surprende Em relação Ao estado Do serviço De emergência E urgência Dessas casas Hospitalares De passo fundo Há notícias De que o São Vicente Vai ampliar Há notícias De que o hospital Da cidade Vai ampliar Espera-se a reforma Do hospital Municipal Só que O dia passa A noite passa Chega o inverno Chega o verão Tem fila Não se atende Direito A comunidade Pessoas Em macas Em cadeiras Dos corredores E eu quero aqui Fazer um Pedido Aos meus colegas Tendo em vista A comunicação Do vereador Que me antecedeu Eu acho Que foi o vereador Rui Que falou Das emendas Impositivas Na área Da saúde Mas que nós Pudéssemos avaliar Que o estado Fazer uma emenda Coletiva Dessa casa Pela melhoria Do espaço físico Dos serviços De urgência E emergência Dos hospitais De passo fundo Claro que É complicado Quando nós Temos alguns Parentes Familiares Ou amigos Ou nós mesmos Quando nos Vemos Uma situação Dessas E chega lá Um espaço Lotado Como eu disse Antes Muitas vezes Com atendimento A quem Do que Devia ser Proporcionado Na área Da saúde Eu acho Que é um bom Momento Para que nós De forma unida Pudéssemos Então encaminhar Tanto para um Quanto para outro Ambos os hospitais Que eu sei Que existem Projetos Para a construção E ampliação Dessas emergências Estarei fazendo Isso Com uma emenda Deste vereador Direcionada Ao hospital Da cidade Pasfundo Que hoje Pela parte da Manhã Conversa Com a direção Já me foi noticiado Que haverá Todo o esforço De implementar Recursos Póprios E a busca De emendas Parlamentares Para que Ocorra A ampliação Daquele espaço Que é deficitário É deficitário O hospital da cidade Tem crescido Tem investido Eu acho Que essa casa Vai fazer Um grande Gol de placa Quando proporciona Melhoria na saúde Pública Fica também Vereador Alex Que é o líder Do governo Esta sugestão Que o município Possa De forma Pioneira Investir Mais dinheiro Nos hospitais Da cidade Tendo em vista Que não há Ou se há É insuficiente Para que esses serviços Que são a porta De entrada A todo e qualquer Atendimento à saúde Aos nossos munícipes E as pessoas Da região também Para que isso Seja feito Com mais qualidade Com mais humanidade E com muito mais Providência Que é o que nós Queremos Pela saúde De Passo Fundo Em relação Ao projeto De financiamento Junto ao Diname Que está sendo Pretendido Pelo município De Passo Fundo Conversei há pouco Com o presidente Da SEBS Conversei há pouco Com o vice-presidente Da CLR E com o presidente Da COTC Eu tenho certeza Que haverá Aquecência Desses colegas Para que a tramitação Seja A mais rápida Possível Obviamente Que obedecendo Todos os trâmites Legais E também Valorizando Diga-se De passagem Ao trabalho Que a CPI Tem feito Nessa casa Eu acho Que é um Primeiro resultado Do trabalho Da CPI Vereador Marcos O envio Desse projeto O que estão Querendo botar Ônibus novo É sinal Que os que tem Estão velhos Estão velhos Se não tivesse Não precisaria trocar Presidente sindicato Não precisaria trocar Então eu acho Que já é um grande esforço E essa casa Vai dar sua contribuição Sim Porque quer Ter a empresa Pública CODEPAS Fortalecida E melhorando Cada vez mais O serviço Aos usuários Do Passum E também A todos seus colaboradores Obrigado Presidente Obrigado Vereador Passamos A comunicação Uridente Importante De Líder Bancada Do PT Para uso Do vereador Isamar Oliveira Senhor presidente Nossa vereadora Cláudia E os demais Vereadores Quero dizer Que Eu não vejo Nessa tribuna Ninguém Criticar Ou falar Do governo Do estado Sartori Quanto a esses repassos Presidente Patustos Que não estão acontecendo No governo do estado Para as casas hospitalares Aí Se acha um jeitinho De tirar dinheiro Do município Para repassar Para os hospitais Filantrópicos Ou particulares Eu Eu Quero estudar Com isso Aliás Aliás Eu não vejo Ninguém Indignado Com o governo Estadual Com todos Os calotes Que tem Acontecido Nesse estado E com O que tem Se dito Aqui E tem Se ouvido Por aí Que poderá Inclusive vender Algumas empresas Estaduais O que eu Rechaço Já de pronto Então Essas coisas Nós temos que estudar Muito bem Primeiro Se é atribuição Do governo Do estado Do governo federal Que cumpram Nós temos Hospital municipal Temos Nossas casas de saúde Temos Os Cais E temos Outros atendimentos De atenção Básica Nós temos que dar Todo o cuidado Então Nós temos que ter cuidado Com relação a isso Mas quero trazer Outra preocupação Aqui Senhor presidente Que Este prefeito Azevedo E sua Equipe As vezes Toma algumas Deliberações Que Não contempla O que espera A população E vou dizer Uma aqui Entre tantas Tenho conhecimento Que a central De matrículas A universidade Popular O transporte Escolar Esses atendimentos Passaram Para a avenida Rui Barbosa 103 Lá No fundão Da Petrópolis Para não dizer Lá Na saída Para Erichim Junto A faculdade Ideal Ora As mães Os pais Que vão fazer O primeiro A inscrição Dos alunos Dos alunos No primeiro Ano Do estilo Fundamental As escolas Infantis Vão ter Que deslocar Até lá em cima Vão ter Que procurar Por que Que não faz Uma sala central Para esses atendimentos E isso É não estar Junto Com a população É se afastar Do povo Quando é Como Na hora De pedir voto O pessoal Vai até a população E depois Na hora de atender Parece que quer se esconder Este ponto Eu trago aqui Grado Alex Entendo Que se isso Está acontecendo Nós Não podemos Aceitar Nós temos Que rever Fica distante Do centro Veja uma mãe Que mora Lá na Ípica Lá no Boqueirão Ou lá na Planaltina Ou lá na São Cristóvão Vai ter que fazer Um deslocamento Lá na Petrópolis Para poder ver Esse problema Da matrícula Do seu filho Nós também Temos a preocupação Com relação A esse problema Dos ônibus Nós esperamos Que essa licitação Que essa compra Dos ônibus Que está vindo aí Não aconteça Como aconteceu Com os ônibus Do caminho Da escola Os ônibus Ficaram Dois Três Aliás Eu acredito Que ainda estejam Guardados Na intempere Sem ser usados Para encaminhar Os alunos À escola Os ônibus Que foram trazidos De graça Do governo federal Ficaram No pátio Estragando O governador Eu espero Eu espero Que eles não Continuem Depois de comprar Na Codepo Não continuem Usando Esses ônibus Às vezes Sem freio Que a porta Não fecha Que precárias As condições E guardem Os ônibus Novos E esta Essa compra Vem justamente Na antevéspa Das eleições Por que será Obrigado E vereadora Para a próxima Reunião plenária Ordinária A realizar-se Dia 9 de novembro Do Corrente Às 15h Deixar-se 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 Obrigado.